Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola, vocês estão no canal do Cebola Gamer. Galerinha, a gente tá aqui no capítulo 2 de Rainbow Friends, será que é o capítulo 2 original? Ou é um fã mod, galerinha? Deixe aqui nos comentários e eu vou deixar o link desse jogo na descrição pra vocês. Vamos ver o que tem que fazer aqui, ó. Ali na frente a gente tem o Blue, ó. Tem mais... tem Morphings aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. O laranja, o orange, tem o blue, o azul, tem o red, o red não, tem o verde que é o green e tem o rosa que é o pink, só não tem o red. Só se vocês quiserem deixarem bastante like, a gente faz a jogatina com eles, tá? Vamos ver o que tem que fazer aqui, ó. Acho que aqui é a primeira entrada pra gente poder jogar, né? Vamos ver aqui, ó. Resolvo o quebra-cabeça para ganhar Morphs exclusivos. Ah, tá, até transportar. Tá, vamos lá. A gente tem aqui que resolver uma missão aqui, certo? Vamos ver o que tem pra cá no mapa, se mudou alguma coisa. Depois a gente volta ali. Aqui não tem nada, como sempre, né? Aqui tem um amiguinho entrando ali. Tem a descida aqui. E tem aqui, ó. A gente vai pra onde? Vamos ali pra baixo primeiro pra ver? Galerinha, deixa seu like e se inscreve no canal, que vocês estão no canal do Cebola Gamers, hein? Vamos ver se tem alguma coisa pra cá pra gente pegar, pra ver se mudou alguma coisa, né? Tem umas plantas aqui em cima, umas trepadeiras, sabambaia. Não sei qual o nome dessas plantas, né? Não sou especialista em plantas. Se vocês sabem, deixa aqui nos comentários. Que planta é essa aqui, ó? Galerinha, ó. Que planta é essa que tá aqui em cima, beleza? Vamos ver aqui, ó. Aqui também não tem nada. Ali de cima tá quebrado, como sempre, né? A escada sobe? Não sobe. Então mudou um pouco a coisa aqui, galerinha. Lembrando que isso aqui deve ser o jogo Rainbow Friends Capítulo 2. Mentira, meu Deus. Tá aberto aqui, galerinha. Olha só. Galerinha, se você deixar o like em 3, 2, 1, a gente vai entrar ali. Posso contar com o seu like? Bora lá então, galerinha, ó. Aqui é onde é a casa do verde, né? O portão tá aberto. Alguém deixou aberto aqui. Será que é o verde ou o green que escapou? Green can seal you. A casa do verde. Caldo, verde. Vamos ver que é um esgoto, né? Mas pra você ver, não tem nada pra cá, ó. Acho que não tem nada, ó. Ah, um Among Us aqui, ó. Um Among Us aqui, ó. E se vocês conseguem verem aí, ó, um Among Us, ó. Achamos um Among Us aqui no Rainbow Friends Capítulo 2. É, literalmente não tem nada, galera. Vamos ver, ó. Não tem nada. Tá vendo? Vamos lá então, voltar pra lá. A casa do verde tá aberta, mas não tem nada de diferente aqui, galerinha. Opa. Vamos abrir agora pra gente sair. Opa, portão. O parque de diversão. Nossa, meio que o jogo tá meio que bugado, né? Vamos voltar lá pra cima. Vamos ver o que tem pra cá, então. Ó, vamos ali, ó. Já veio de lá, né? Não tem nada pra lá. Vamos entrar aqui. Aqui também continua a mesma coisa, galerinha, ó. Ó, opa. Calma, rapá. Só. A gente vai sair naquele mesmo lugar, ó. Vamos ver o que tem pra cá. Ah, pra cá a gente tem um parque, ó. Sentamos aqui, ó. Então, a gente vai andar, então, nesse carrinho aquático aqui, ó. O passeio do rio. Nossa, que chique, galerinha. Olha só. Olha só que legal. Uma musiquinha bem tranquila. Tomara que não dê direitos autorais, né? A gente vai ter que remover. Se tiver sem som aí, galerinha, que a gente removeu por causa dos direitos autorais, tá bom? Olha lá, ó. Estamos bem de boa ali, ó. Olha lá, dentro do passeio do rio. Galerinha, vou deixar o link desse game aqui na descrição, tá? Pra vocês também jogarem. Rainbow Friends, capítulo 2. Será que esse é o presente de Natal que vocês estavam tanto pedindo e querendo? Papai Noel realizou os seus desejos? Será, galerinha? Vamos, vamos lá ver, ó. Só que o bote, ele é muito lento. Aí, saímos aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Pra cá não tem nada. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Aqui é a casa do... Orange, né? Do Laranja. Vamos ver se ele tá aqui ou não. Tá sendo atualizado o game, né? Ah, ele não tá aqui, galerinha, ó. Vamos ver se ali tá aberto também. Também tá fechado. Olha só. Também tá fechado. Vamos pra cá, então. É, pensando em que ia mudar ali, né? Então, vamos pra cá, então. A gente tá explorando pra ver se mudou alguma coisa. Ó, o chão tá diferente, ó. Vamos ver aqui no laboratório. Opa. No laboratório do... Do verde, né? Não, do vermelho não tem nada. E a gente tá ganhando moedinha, hein? Vamos ver se tem alguma coisa pra cá, ó. É, aqui tá bem escuro. É, mudou só mais a sombra, a cores, né? Mas normalmente tá tudo a mesma coisa, rapaziada. Galerinha. Vamos ver se tem alguma coisa ali em cima diferente, ó. Vamos subir a ponte do castelo, que até que ficou bonito, né? Aqui não tá aberto ainda. Não tem nada diferente, não. Vamos entrar aqui agora. A gente veio daqui. Isso. Vamos atravessar a ponte aqui, ó. Vamos lá embaixo pra ver, ó. Aqui é aquela sala de fazer manutenção nos equipamentos, ó. E não tem a foto aqui, ó. Do Blue e o melhor amigo dele. O primeiro amigo dele, né? Que era o melhor amigo também, né? Não tem nada diferente. Desculpa aí, galerinha. Tá com sede aqui. Esperando gravar o vídeo pra vocês aqui. Tá bem bacana pra gente poder tomar uma água lá. Galerinha, deixa o seu like. E se inscreve no canal. Pra cá também não tem nada, ó. A gente tá só explorando por enquanto. A gente vai ver aquelas missões lá, hein? Vamos lá ver aquelas missões que dá pra fazer. No chão tem flores aqui, que deve ser a parte de baixo, né? Não tem nada. Aqui também, ó. Naquela passagem. Pra ir lá pra casa, pro laboratório do Red, ó. Sai ali pra vocês verem, ó. Ó. Também não tem nada. Vamos descer de novo. Que falta explorar um pouco. É, não mudou nada, galerinha. Só pra explicar pra vocês. Não tem nada mudado. É mais é tom de cor, brilho. Isso mudou um pouquinho. Vamos ali na frente, ó. A gente não foi, ó. Será que é o Rainbow Friends capítulo 2? A gente já foi ali. Vamos ver aqui, ó. Também não dá pra entrar. Aqui também tá fechado, ó. Ixi, no escape. Não quer que a gente saia do game. A gente tem uma atualização pra cá. Aí daí mais uma moeda. Aqui também não tem nada. Tá aberto aqui o duto. Será que dá pra entrar lá no duto? Não dá, galera. Aqui não tem alguma coisa de trás aqui, ó. É, a missão deve ser lá embaixo mesmo, galerinha. Porque aqui pra cima não tem nada. Ali a gente já foi, né. Então, vamos pra cá. De novo, será? Não dá pra atravessar aqui, ó. Não dá pra atravessar, ó. Tá vendo? Então a gente vai ter que descer aqui mesmo, galerinha. Vamos descer aqui de novo. E vamos lá em cima. Opa. Porque se a gente for pegar o barquinho de novo, vai demorar muito, rapaziada. É muito lento aquele barquinho, ó. Vem pra cá, ó. E a gente vem... Ah, é pra cá mesmo. Aqui a gente vai... Opa, tô perdido aqui agora. Ah, vamos ver aqui, ó. Faltou ver aqui, ó. O banheiro, né. Também não tem nada. Não dá pra deitar nessa cama aqui. Não tem nada diferente aqui, galerinha. Feito de toalha. Opa. Dá pra tomar uma ducha aqui, ó. Ligar o banheiro, ó. Olha só a novidade, galerinha, ó. Dá pra ligar as duchas aqui, ó. Ó, vamos ligar todos pra ver se faz alguma coisa. Olha só. Uma nova atualização, hein. E não acontece nada, galerinha. Ó, só dá pra tomar uma duchada só. Tá vendo? Não dá pra fazer nada. Vamos sair daqui, então. Tem uma escada só aqui. Não tem nada demais. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É, aqui a gente não veio também, ó. Não dá pra pular pra lá. E vamos ver se dá pra gente passar ali, ó. Dá pra gente passar ali, ó. Ali é o outro lado do barco, ó. Tá vendo? Vamos ver o que tem ali, ó. Ali é onde a gente tava, eu acho. Deixa eu ver. É isso mesmo. Ah, o lobby, ó. Aqui é o lobby. Certo? Então a gente tem que ir lá, liberar. Vamos teletransportar pra lá de novo. A gente tem que liberar. Tá, liberamos, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer a missão, ó. O parque de diversão. Vamos ver, ó. Vamos entrar no elevador. E vamos ver o que dá pra fazer lá embaixo. Ali tem missão pra gente fazer. Vamos lá. Opa, entrou mais alguém aqui também. O Hydra. Nossa, ele tá com um braço de um braço de outro. Olha só. Galerinha, deixa o seu like. Que ajuda o YouTube a entregar os meus vídeos pra vocês. E se inscreve no canal. Porque vai vir muita novidade aí pra vocês, hein. Vocês podem estar participando aqui do canal, hein. Jogar com a gente. Fazer um cebola visita. Vamos lá, então. Opa. Vamos lá ver o que tem que fazer, ó. O que é o quê? Ali tem que fazer missão. Ali tem que fazer missão, né. É... É, não sei o que tem que fazer, galerinha. Não dá pra fazer nada, ó. Só ter de aranha. Então, vamos ver o seguinte. Vamos comprar aqui, ó. Pular. Pra poder mostrar pra vocês o que que tem, ó. Vamos ver. A gente consegue, ó. A gente conseguiu, ó. Liberou aqui, tá. E o outro lado também tem uma missão aqui, ó. Talvez a gente libera também aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês o que que tem aqui. Pra vocês... Se vocês não tiverem robux, vocês tem que fazer a missão, tá bom? Ah, completo também, ó. Aqui tem uma escada. Não vai pra lugar nenhum. Ter cheio de aranha no chão. Será que a gente liberou alguma coisa lá em cima? Vamos ver o que a gente liberou aqui, ó. Pra cá. Ainda continua fechado, ó. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra fazer aqui, ó. Galerinha, o Rainbow Friends capítulo 2 com aranhas. Ah, tem um ali ainda, ó. Você libera pra gente, ó. Aqui, ó. Pular. A gente consegue liberar aqui pra poder mostrar pra vocês o que que tem lá. Aí, ó. Liberamos também, ó. Ih, a gente acabou ficando invisível. A web está aberta. Ih, vamos em primeira pessoa agora, galerinha. Vamos ver o que a gente tem que entrar aqui, ó. A gente fez a missão lá e liberou pra gente. Já que a gente tem que entrar aqui. Ó, aqui está fechado, ó. E eu não consigo voltar, galerinha. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Rainbow Friends capítulo 2. Ih, meio que bugamos ali. O que a gente está completado. Ó, o que que liberou pra gente. Não sei o que liberou. Ih, meio que bugou de novo, galera. O jogo deve estar dando algumas bugadas. Deve estar em atualização, hein, galerinha. Então, galerinha. Foi pra trazer pra vocês. Vou deixar o link desse jogo na descrição, tá? E é o Rainbow Friends capítulo 2. Será que é original? Será que é fan mod? A gente acabou ficando em primeira pessoa aqui. E eu apertei ali no canto ali, ó. Não aconselho vocês a apertar esses quadrados aqui. Que dá um escrito aqui, ó. Os controles. Os controles. Deixa eu ver, ó. Escreve lá, ó. Os controles para gamepad. Os controles não dá pra gamepad, quem não sei o que. Aí buga o jogo, tá? Mas assim, vou mostrar pra vocês. Será que é o Rainbow Friends capítulo 2 original? Ou ele vai vir no ano novo só, galerinha. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Porque vocês estão no canal do Cebola Gamer. E deixando o like, vocês ajudam o YouTube a entregar cada vez mais vídeos meus pra vocês. Porque dá um trabalhão fazer isso aqui, galerinha. Beleza? Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau. E um feliz Natal e um próximo ano novo pra vocês. Um grande beijo, um grande abraço e fui.